Boa tarde a todos. Bem-vindas ao UFMT, portas abertas. Agora nós daremos início à roda de conversa dos cursos de graduação Administração, Enfermagem, Filosofia e Psicologia do Campus de Cuiabá. Qual eu que tá dando, Júlia? Qual eu? Olá, meu nome é Ivana Ferrer, eu sou professora do curso de Administração da UFMT Campus Cuiabá e eu estou aqui para apresentar para você o curso de Administração da UFMT. O nosso curso foi criado em 1975 e reconhecido em 78, três anos depois. No ano de 1979, nós já tínhamos a primeira turma de bachareis em Administração pela UFMT Cuiabá. Daquele período até hoje, nós já formamos mais de 3 mil profissionais que estão trabalhando nos mais diferentes órgãos, nas repartições públicas, nas empresas, são empreendedores, consultores, empresários, que estão desenvolvendo, gerando emprego e promovendo o desenvolvimento do nosso Estado. O nosso curso já passou por 5 modificações na sua matriz curricular. A nova matriz curricular do curso de Administração vai ser inserida no ano de 2020 ou 2021, em função dessa situação que nós estamos vivendo. Mas nós já temos um novo curso, todo modelado, de uma forma bem moderna, do jeito que o mercado exige, com as competências que o mercado exige para o profissional de Administração. O nosso corpo docente é formado basicamente por doutores. Apenas 4% do nosso quadro de professores não é doutor até o momento, mas estão buscando essa qualificação. E, além disso, o nosso curso é muito bem avaliado pelo mercado. Nós somos nota 5 no Enad. Se vocês buscarem no ranking Folha UOL, vocês vão perceber que o curso de Administração é o primeiro curso do Estado de Mato Grosso, e, se você olha, entre os cursos da região Centro-Oeste, ele é o segundo melhor curso na sua avaliação. No ranking nacional, com todas as instituições do país, nós estamos na 36ª colocação. Então, nós estamos muito bem avaliados por todos esses rankings. O nosso curso tem uma infraestrutura de laboratório, salas de aula confortáveis, novas, com um bloco didático novo que nós temos, toda estruturada com sistema de Wi-Fi, projetor multimídia na sala de aula, computador, que a professora possa utilizar. E o curso também, um novo projeto pedagógico, ele prevê um laboratório de práticas de gestão, em qual o aluno vai poder operacionalizar toda a teoria que ele estudou em sala de aula. O curso oferece 126 vagas ao todo, sendo que 63 delas para o período matutino e 63 delas para o período noturno. Com a mesma grade curricular, é o mesmo curso, a diferença vai ser no perfil do aluno. O aluno que entra no período matutino é um pouco mais jovem, está entre 17 e 24 anos. E o aluno que entra no período noturno, às vezes já tem uma graduação, às vezes trabalha o dia todo. Então, passou na graduação, entrou no curso de graduação com um pouquinho mais de idade, mas também é jovem. O perfil do curso é de jovens profissionais. Que habilidades são necessárias ao aluno que vai cursar administração? Então, a nossa matriz curricular é toda estruturada de acordo com as diretrizes do curso de administração, que faz com que o aluno desenvolva três tipos de habilidades. Habilidades conceituais, habilidades técnicas e habilidades humanas. E para isso, nós teremos acesso a várias disciplinas e a várias outras áreas. Então, o curso de administração, ele faz interface com a economia, com as ciências contábeis, com a psicologia, com a teoria comportamental, com a sociologia. E todo esse conhecimento vai auxiliar o aluno a construir o seu perfil de gestão, o perfil gerencial que ele vai ter, o perfil de liderança que ele vai ter, para estar mobilizando as pessoas nas organizações. Max Weber, desde a década de 50, de 1950, ele já identificou que a nossa sociedade é uma sociedade de organizações. Então, tudo que nós fazemos é dentro das organizações. Se você gosta desse ambiente da organização, vem estudar com a gente. Eu tenho certeza que você vai aproveitar muito essa experiência, em cursar administração na UFMT Campus Cuiabá. Nós estamos aqui ansiosos pela sua presença no nosso curso. Olá, eu sou a Cristiane Seiko, sou administradora, me formei na UFMT, sou da turma 94-1, sou também empreendedora, proprietária da loja EcoDesign, faço parte da equipe Empretec no Mato Grosso, que é um programa desenvolvido pela ONU, representado no Brasil pelo SEBRAE. E administrar, me formar em administração, ele conseguiu me dar uma visão muito ampla do mercado, porque tão importante quanto empreender é saber administrar o seu negócio, para fazer com que ele cresça, prospere e consiga se manter nesse mercado que hoje é tão competitivo. Bom, no que o curso de administração me ajudou bastante? Primeiro, porque ele é um curso generalista, um curso no qual você estuda na primeira metade, muitas disciplinas de outras áreas, como estatística, matemática, contabilidade, economia, psicologia, sociologia e outras, para depois, na segunda metade do curso, você exatamente estudar a aplicação nas tecnologias de gestão, nos métodos, nas ferramentas, nas técnicas, enfim, nas metodologias. Então, ele é muito rico, porque é um dos cursos que mais tem conteúdo de fora daquele curso. Os outros cursos têm um perfil mais especializado, a administração tem um perfil mais generalista. que precisa ser combinado com uma especialidade depois que você concluir, com uma especialização. E um outro aspecto também é que é um curso que te dá uma visão sistêmica, estrutural, holística, sobre as organizações. É um curso de introdução, um curso de iniciação às organizações e tem esse potencial para acelerar a tua inserção nas organizações. Então, é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Meu nome é Abidane, sou formada em administração pela UFMT. Eu vim de uma família empreendedora. A minha família sempre empreendeu por necessidade. Com o objetivo de complementar a renda, ela sempre desenvolveu algum tipo de empreendimento. E eu, me identificando muito com essa área, busquei me profissionalizar. E nisso, encontrei no curso de administração da UFMT a base necessária para todo conhecimento de que eu necessitava para me tornar uma profissional na área de empreendedorismo. E assim, as minhas capacidades foram aperfeiçoadas. Eu aprendi a fazer uma análise de mercado com muito mais conhecimento. Eu aprendi a desenvolver e observar um empreendimento nas suas mais diversas formas. Então, apesar de ter vindo de uma família empreendedora, sempre senti necessidade de dar base para esses empreendimentos. E essa base estava no conhecimento científico. E a partir disso, eu pude me aperfeiçoar, aperfeiçoar o meu conhecimento, aplicar na minha família e aplicar na minha comunidade todo esse conhecimento que eu busquei e adquiri dentro da Universidade Federal. Tanto para a área administrativa, como para a área de empreendedorismo e na área de finanças, que hoje eu me especializo. Então, dentro da UFMT, eu pude adquirir a base necessária para me tornar uma profissional qualificada, com conhecimento e com capacidade para desenvolver os empreendimentos que a minha família sempre teve e os que nascerão. E é isso. Agora eu vou passar a palavra Ainda estou compartilhando? Sim. Não. Não está compartilhando, não. Tá ok. Agora eu vou passar a palavra para o professor Francisco, do curso de administração. Boa tarde a todos. Eu estou utilizando o meu celular para este evento, então se der algum problema de falha no áudio ou no vídeo, vocês desconsiderem, por favor. Nós passamos, então, um vídeo a isso, institucional, sobre o curso. Então, eu posso acrescentar mais alguns dados importantes em relação ao mesmo. Bom, meu nome é Francisco. No momento, eu faço parte do colegiado do curso, como suplente, mas sou o substituto do coordenador, o professor Edson, nessa atual gestão. Passei também dois anos encerrados em dezembro na coordenação. Durante esse período foi bem tenso, principalmente por causa dessas questões da crise sanitária. E também foi o período da reformulação do PPC, que entrará em vigor agora no primeiro semestre de 2021. Estou há 15 anos na UFMT. Vai completar agora no dia 1º de agosto. Faz 15 anos que eu estou lá no curso de administração. Passei pela coordenação do presencial, fui coordenador também do curso na modalidade à distância, em polos do interior. E o nosso curso, ele tem o objetivo de formar pessoas para ficar à frente das organizações. Independente do ramo, do setor, do porte, são necessárias nessas organizações de um profissional capaz de compreender a importância delas, o que elas buscam, seus objetivos. E o curso vai preparar esse profissional. ao meu ver, é esse curso que prepara alguém para gerenciar de verdade. Porque tem as disciplinas que são essenciais de formação, a parte de gestão de pessoas, de produção, de operações, marketing, logística, assim por diante, tem a base para essa formação mais multidisciplinar, que exige de um profissional da área de administração, como a economia, a estatística, a psicologia. Então, é um profissional que precisa ter essa abrangência de conhecimentos. Formar em administração não é só entender de gestão pura. Isso aí a gente aprende também durante o curso, mas é uma pessoa com capacidade de analisar o contexto social, o contexto político, econômico, por isso que tem essas formações, essas outras disciplinas durante essa formação. Como o vídeo mostrou, nós já estamos desde 75, a primeira turma, tendo os primeiros egressos em 79, então já tem aí quantos anos? 45 no total. Além do nosso presencial, nós temos também os cursos à distância, continuamos ofertando cursos à distância e administração, só que nesse momento, especialmente, é na área de administração pública, então também está dentro ali do nosso curso, essa oferta. Como a professora Ivana no vídeo colocou, nós estamos sempre buscando adaptar nosso curso à realidade, então essa reformulação do PPC, como todos os demais cursos, foi preciso incluir a questão da extensão como componente curricular dentro da estrutura curricular do curso, na carga horária total do curso, então isso já foi colocado até por uma exigência da lei, então nós estamos aí na luta constante para tornar o curso atualizado, na necessidade atual da sociedade, mas por outro lado nós temos problemas, dificuldades, a questão de falta de recursos, nós temos problema de reposição de professores, então quando tem algum que se aposenta, imediatamente não tem um substituto efetivo, tem que ficar chamando, ou abrindo editais para substitutos temporários, então a administração federal que nós dependemos de recursos, isso diminui um pouco a nossa capacidade de sempre melhorar continuamente, mas é um desafio que é posto, é posto para os professores, para os estudantes, mas o que nós temos que fazer é defender a universidade, defender os cursos da universidade federal, independente de quem esteja no poder, garantir a qualidade, essa qualidade é comprovada nas avaliações dos cursos universitários no Brasil, as públicas, sobretudo as federais têm as melhores notas, as melhores avaliações, e nós temos que continuar à frente, lutando, batalhando, então lá no curso da administração a gente está buscando preparar profissionais com qualidade, mesmo com todas essas dificuldades como eu relatei. E no momento com essa mudança que foi feita em relação às aulas, nós estamos há mais de anos sem atividades presenciais, então nós professores, estudantes, tivemos que nos adaptar a essa nova realidade, que não sabemos até quando vai, para mim isso é uma indefinição que me deixa até um pouco preocupado, porque não tem um planejamento para que isso mude, mas é aí, é a luta constante, a administração, para quem se forma em administração, tem que considerar todas essas circunstâncias incontroláveis, porque você não consegue manunciar nem manipular, apenas se adaptar. Aí eu quero passar agora para o Atos, ele como estudante de 2019, então já há praticamente dois anos, já tem uma bagagem aí para poder avaliar o que ele está aprendendo no curso, queria que ele contribuísse nesse momento. Boa tarde a todos, conseguem me escutar perfeitamente? Acredito que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Atos Alves, sou estudante do curso de administração, ingressei em maio de 2019, atualmente estou como membro titular do colegiado de curso, faço parte da empresa Júnior Fácil, consultoria, qual sou gerente comercial, e o curso de administração é um curso que nos ajuda a trazer muita bagagem. Nesses três primeiros semestres, atualmente estou no quarto, a gente aprende, vamos dizer, um pouco de cada área, um pouco sobre o comportamento humano, um pouco sobre gestão da comunicação, um pouco sobre contabilidade, direito, economia. É um curso bastante amplo, com isso, isso nos ajuda a dar uma visão bastante complexa do ambiente organizacional, porque o ambiente é complexo, ele não é fácil de você lidar. E a partir de algumas matérias, a partir do quarto semestre que eu estou agora, eu começo a enfocar mais na administração, através sobre a realocação de recursos humanos, recursos financeiros, e assim vai suscetivamente. O bom do curso de administração, do meu ponto de vista, é que nos ajuda a compreender o mundo. E o que diferencia de um administrador para o outro é a sua especialização. Eu, por exemplo, sou mais voltado para a área de modelagem de dados, me enxergo dados quantitativos, qualitativos e empreendedorismo, uma área que eu gosto. Já o nosso professor Trigueiro, Francisco Trigueiro, gosta mais sobre teoria geral da administração. e o que diferencia um administrador público e sua especialização. O que ele gosta, vamos dizer, de gerenciar, qual o conteúdo que ele gosta de abordar. Porque a partir daquele gosto que ele tem, que ele vai conseguir administrar, se ele for servidor público, sua superintendência, sua coordenadoria, se ele for um empresário, seu empreendimento, se ele for um consultor, a maneira que ele vai contribuir para o gestor daquela empresa estar gerindo daquela empresa para ter uma melhor eficiência e ter uma melhor eficácia. É basicamente isso. O curso de administração do UFM tem um curso sensacional, professores totalmente capacitados, tem pleno domínio sobre o conteúdo e são super totalmente abertos. Como eu disse, a maioria tem doutorado, então os professores que estudam se dedicam para trazer o melhor conteúdo ao corpo decente e que sempre estão à disposição do aluno, sempre se preocupando com o aluno. É um curso bastante, vamos dizer, que abraça o corpo decente e faz com que ele se sinta em casa. Apenas isso para contribuir, professor. Obrigado, Atos. Oi, quero agradecer nesse momento o professor Francisco e o Atos pela apresentação do curso, o curso de administração. Vocês têm alguma coisa mais a acrescentar? Não, vamos esperar depois se alguém, alguns dos participantes do evento queira tirar mais dúvidas e a gente responde. Mas basicamente foi isso. Se algum participante tiver alguma pergunta, pode mandar e a gente responde no final. Tá ok? Obrigada, professor. Obrigada, Atos. e agora eu vou dar início à apresentação do curso de enfermagem. Olá, meu nome é Aline, sou estudante do sétimo semestre de enfermagem, sou membro do Núcleo de Estudos em Saúde Mental, como voluntária de Iniciação Científica, sou monitora de enfermagem em saúde mental, faço parte do programa Cuidar Brincando pelo PET Conexões de Saberes e sou membro do Centro Acadêmico de Enfermagem e hoje eu vim aqui falar para vocês como é ser estudante de enfermagem na FAIN, UFMD. Se você quiser continuar, você sabe o que é enfermagem? A enfermagem é a ciência do cuidado e ela pode ir muito além do que normalmente se imagina. Como enfermeiro, você pode se especializar em diversas áreas, ter seu próprio consultório ou até trabalhar no ensino, na pesquisa ou na gestão em saúde. O curso de enfermagem da UFMD foi fundado em 1975, cinco anos depois da fundação da Universidade Federal de Mato Grosso. Nosso curso é semestral e são oferecidas 30 vagas por semestre. A Faculdade de Enfermagem da UFMD é reconhecida pelo MEC e recentemente fomos avaliados. Nós somos nota 5 de qualidade de ensino pelo MEC. A FAEM UFMD conta com grupos de pesquisa, laboratórios de enfermagem, salas de aula climatizadas e tecnologias digitais. Além disso, nossa faculdade oferece formação continuada com o programa de pós-graduação em Estrito Cienso em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da UFMD, que foi recomendado pelo CAPES em 2005 e oferece mestrado e doutorado em Enfermagem. E também com o programa de pós-graduação Lato Censo através da Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso com ênfase em Atenção Cardiovascular do Hospital Universitário Júlio Miller da Universidade Federal de Mato Grosso que iniciou as atividades no ano de 2010. A UFMD oferece a todas as faculdades programas de extensão, bolsa de iniciação científica, programa de educação tutorial, programa de assistência estudantil, programa de monitoria e a biblioteca central. E como nem tudo na vida é só estudar, temos também a Atlética e Fúria que faz parte da nossa vida acadêmica na universidade e na faculdade. A enfermagem está em ascensão. O Brasil precisa de mais enfermeiros. Vem pra nossa faculdade! Vem! Olá, agora eu vou passar a palavra para a professora Maria Cristina para falar um pouco mais sobre o curso de enfermagem. Olá, boa tarde a todos, né? Meu nome é professora Maria Cristina Guimbra Begão, já sou docente há muito tempo na UFMT, já faz uns 15 anos que eu já sou docente aqui. E o que eu queria falar para vocês do curso de enfermagem, né? A aluna, ela apresentou bem o curso e as atividades que os alunos podem desenvolver dentro da UFMT, na faculdade de enfermagem. Hoje, eu posso dizer para vocês, a enfermagem é uma profissão que sempre estão, tem campo para atuação. E agora, nessa situação que estamos, mais ainda estão precisando de enfermeiros no mercado. nossos egressos, a maioria já está empregado e agora, com a atual situação sanitária do país, a maioria já está empregada e eles têm buscado a faculdade para mais profissionais atuarem no mercado. Tanto é que sai uma resolução do governo para antecipar, acelerar, se possível, as formações desses profissionais que o Brasil está necessitando de mais enfermeiros na atuação. O último, devido à pandemia, a gente não tem tido aulas presenciais, mas o pessoal que está nos últimos semestres tem atuado e nós temos contribuído com a campanha de vacinação contra o COVID. então é uma profissão que você tem vários campos, como o vídeo mostrou, em diferentes especializações. O aluno sai da UFMT generalista, ele pode atuar em qualquer área, mas algumas áreas é necessidade de mais empenho, mais desenvolvimento científico. Então o aluno pode fazer especialização em médico cirúrgico, urgência e emergência, entre outras. Então é uma profissão que temos vários campos, tanto na área de saúde pública, como na área hospitalar, como na área de gestão, como auditoria, dentro da área da saúde, e empreendedorismo. Aqui as alunas mostraram até o empreendedorismo dentro da enfermagem, que você pode ter o seu próprio consultório e atender, em caso sobre como que é ser estudante dentro da faculdade de enfermagem no campus de Cuiabá. Carlos? Desculpa, gente, tinha travado aqui para mim. Olá, boa tarde, meu nome é Carlos, eu sou atual vice-presidente do Centro Acadêmico de Enfermagem, também faço parte da Atlética em Fúria, sou da coordenação de eventos, faço parte também do colegiado de curso como membro titular, sou aluno dos quintos semestres, atualmente, e, assim, como foi mostrado no vídeo, a enfermagem, ela é muito mais do que só a assistência. A gente, quando entra na graduação, você não se sabe, pelo menos eu, quando entrei, eu não sabia muito bem o que era a enfermagem, como ela funcionava, eu tinha uma ideia de como ela era organizada, mas eu não sabia a amplitude das áreas que eu podia atuar, como, por exemplo, a professora Maria Cristina disse, tanto na assistência, em docência, em pesquisa, em áreas de empreendedorismo, são diversas as oportunidades que esse curso traz para a gente, e, nesse atual cenário, a enfermagem, ela está sendo muito mais, como eu posso dizer, ela está sendo muito mais vista, ela está muito mais visível, ela está muito mais em foco, e isso é muito importante para a gente, já que a enfermagem, ela vem de uma luta há muitos anos, sendo invisibilizada por outras áreas, pessoas que acham que a enfermagem é menos que outras profissões, entre outras coisas, e agora, com esse período de pandemia, eu acredito que as pessoas estão vendo melhor melhor o trabalho da enfermagem, e eu espero que isso faça com que as pessoas valorizem mais o nosso trabalho. eu acho que era isso, a professora quer falar mais alguma coisa? E só para salientar, a faculdade de enfermagem, ela tem investido mesmo na ciência, investido no corpo docente, e hoje com o ENAD, que é um, que pontua, as faculdades de enfermagem, faculdades de ensino superior, nós tivemos nota 5, tá? Então, a faculdade de enfermagem, ela tem se dedicado muito a isso, e ela dá oportunidade para o aluno também, investir na pesquisa e fazer intercâmbios mesmo, nós tivemos aluno que veio recentemente na ciência e conhecer outros países, isso é uma oportunidade que a faculdade pública oferece para o aluno essa ampliação, né, para conhecer outros países, tá? Então, eu espero que queiram vir para a faculdade, se quiserem tirar alguma dúvida, no final, a gente estará, eu e o Carlos podemos responder para vocês, tá? Muito obrigada. Quero agradecer a professora Maria e o aluno Carlos, se vocês tiverem alguma dúvida pessoal sobre o curso, podem mandar que nós vamos sanar as dúvidas no final, tá ok? Agora, a gente vai passar para o curso de filosofia. e aí Olá, sou Rodrigo Marcos de Jesus, coordenador do curso de Licenciatura em Filosofia da UFMT, e falarei um pouco das características do curso de Filosofia em nossa universidade. A Licenciatura em Filosofia funciona no campus Cuiabá. O curso teve início nos anos 2000. Atualmente, são oferecidas 43 vagas, com uma entrada anual. O curso funciona nos turnos vespertino e noturno, e o tempo de integralização varia entre 8 e 12 semestres. O regime é o regime de crédito, com disciplinas semestrais. A principal atividade profissional desempenhada pelo Licenciado em Filosofia é a docência na educação básica, sobretudo no ensino médio. Outras possibilidades são o ingresso em programas de pós-graduação, que dão continuidade à formação acadêmica e permitem o posterior ingresso no ensino superior e em instituições de pesquisa, além do trabalho junto a empresas de comunicação, editoras, consultorias de órgãos diversos na área educacional, artística, socioeconômica e política. Alguns conhecimentos básicos são necessários para um bom desempenho acadêmico. Dentre eles, destacam-se a leitura e interpretação de textos, o domínio da língua e conhecimentos fundamentais em história, ciências, além, claro, de uma grande curiosidade com relação às artes, às ciências naturais e sociais e à cultura de modo geral. A estrutura do curso de Licenciatura em Filosofia é a seguinte. A carga horária total são de 3.360 horas, e está dividida em três grandes eixos. Há um eixo histórico, que diz respeito ao conhecimento da tradição filosófica através da história da filosofia. Nesse eixo, são ofertadas disciplinas como história da filosofia antiga, história da filosofia medieval, história da filosofia moderna e história da filosofia contemporânea. Além disso, há um eixo temático, a partir do qual são aprofundados os grandes temas filosóficos. Neste eixo, destacam-se disciplinas como lógica, ética, filosofia política, estética, filosofia da mente, filosofia da ciência, metafísica e teoria do conhecimento. E há um eixo didático-pedagógico, que se volta para a formação docente. Neste eixo, destacam-se as disciplinas de filosofia e educação, didática para o ensino de filosofia, prática de ensino, além dos estágios supervisionados. Outras oportunidades acadêmicas oferecidas pelo curso são o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, a monitoria, o PIBIC, que é o Programa de Iniciação Científica, as tutorias, os diversos grupos de pesquisa, além de atividades de extensão, em especial, cursos e eventos acadêmicos. Mais informações sobre o curso você pode obter através do e-mail coordefilosofia.ufmt.br ou na nossa página ufmt.br barra curso barra filosofia. Sejam bem-vindos e bem-vindas à Universidade! Oi! Agora eu vou passar a palavra para o professor Rodrigo para ele explicar mais um pouco sobre o curso para a gente. Beleza! Boa tarde, pessoal! Muito bom ter vocês aqui conosco, na nossa universidade, ainda aqui de modo virtual. E a gente espera que no futuro próximo, de modo presencial. O vídeo explica de maneira geral como está estruturado o curso e aponta algumas das nossas atividades. Eu quero acrescentar brevemente algumas coisas. Uma primeira é que o curso de filosofia, apesar de ser um curso que entra naquela grande área que a gente chama de ciências humanas, possui interlocução com várias áreas do conhecimento. Então, além da área de ciências humanas, onde a filosofia se articula com outros campos, como a sociologia, a história, a geografia, há também, dentro do curso, oportunidade de diálogo com a área de linguagens, com, por exemplo, a discussão sobre literatura, sobre a própria origem das línguas. Há também um diálogo com as ciências naturais, seja a física, a química ou a biologia. Então, disciplinas como filosofia da mente, como filosofia da ciência, possui um diálogo muito grande com a área de ciências naturais, e também há um diálogo com a área das ciências formais, como a matemática e a computação. O nosso corpo docente, apesar de ser um corpo docente pequeno, somos apenas 15 professores, é um corpo bastante diversificado. Então, essa interlocução da filosofia com as áreas de humanas, naturais, formais e as linguagens, ela é contemplada também a partir do nosso corpo docente, onde determinados professores desenvolvem pesquisas específicas que articulam a filosofia com essas outras áreas do conhecimento. Além disso, é importante destacar que, ao entrar no curso, além de você se graduar, é possível também que você continue a sua formação numa etapa posterior, que é a pós-graduação. O curso de filosofia da UFMT possui atualmente dois programas de pós-graduação. São duas oportunidades diferentes para você continuar a estudar em nossa universidade. Então, a gente tem o mestrado acadêmico, que tem o foco, então, na pesquisa, no ensino superior, e a gente tem também o Profifilo, que é o mestrado profissional em filosofia, voltado para aqueles profissionais que atuam na área de filosofia, no ensino básico, e que podem, então, desenvolver uma pesquisa mais aprofundada a partir da sua experiência docente. E, para terminar, faço aqui um convite, então, que vocês entrem depois na página do nosso curso, que é o fmt.br barra curso barra filosofia. Lá vocês podem encontrar várias outras informações e, sobretudo, a divulgação das atividades que o curso promove atualmente. A gente tem ali alguns projetos que vão ser desenvolvidos a partir do segundo semestre, com cursos à distância e do qual vocês podem participar. Então, dê uma entrada lá depois na página para poder conferir, e a gente está aberto ao diálogo com vocês aqui e em outros momentos. Passo agora a palavra, então, para a Roberta, que é a aluna do nosso curso, e vai poder falar um pouquinho sobre as oportunidades acadêmicas e a vivência acadêmica no curso de licenciatura em filosofia da UFMT. Boa tarde. Estou abrindo aqui o vídeo. Então, me chamo Roberta, eu sou aluna do sexto semestre de filosofia, e, assim, é difícil falar depois para o professor Rodrigo, porque ele é tão didático e tão completo na fala que é difícil a gente dizer algo mais. Mas eu aproveito para dizer da importância do curso enquanto um curso que permite que a gente faça as reflexões necessárias sobre a existência, sobre a vida e sobre a sociedade. O curso dá um suporte muito amplo sobre isso, e isso é muito bom para a gente. Tanto que a filosofia deveria se estender a todos os cursos, não somente com um aspecto introdutório, porque ele é muito importante, inclusive, no âmbito da ética, nessas áreas da saúde. E a respeito, assim, da vivência acadêmica, o professor já disse sobre os programas que tem, que a filosofia desenvolve, que é o PIBIC e o PIBID. Eu faço parte atualmente como voluntária do PIBID, onde ele te permite fazer um estágio de docência com os alunos do ensino médio. E atualmente o projeto que existe no curso de filosofia está sendo coordenado pela professora Cristina Teobaldo, e o projeto é interdisciplinar. Então, em Lebranjo também, área e professores da sociologia, isso é muito bom. Eu não lembro se o professor disse, mas eu acho interessante, a verdade é que o curso, a faculdade de filosofia, conta com 15 professores, doutores em filosofia, e todos com dedicação exclusiva, isso é muito bom. No aspecto de ensino, pesquisa e extensão, mais especificamente sobre a extensão, é interessante abordar a questão da monitoria e da tutoria. Então, os alunos têm a oportunidade de serem monitores e tutores com bolsa, e também de receber essas orientações em disciplinas um pouco mais difíceis, que a gente chama de filosofia, são mais difíceis de serem compreendidas com os tutores. Nas monitorias, a gente tem a possibilidade de fazer um estudo um pouco mais aprofundado, detalhado, mais aproximado com os estudantes que já vivenciaram essa prática, na escrita e também na leitura filosófica, que não é uma leitura muito fácil. Mas, assim, eu aproveito para fazer o convite aos alunos que se interessarem a respeito da abrangência do curso. O fato de ser licenciatura e bacharel é muito importante, a gente sabe que muitas áreas se fundamentam a partir da filosofia, isso é muito bom. Por exemplo, a história, eu tenho uma formação em história também. Então, quando a gente discute invernêutica, a gente fica sem saber de onde que vêm as bases filosóficas para essa discussão metodológica. Está na filosofia, né? A pessoa utiliza muitos filósofos. Então, fica aí o convite e qualquer dúvida, estou aqui. Eu acho que tá. Obrigada. Gostaria de agradecer ao professor Rodrigo e à aluna Roberta, que falou mais um pouco sobre o curso de filosofia para a gente. O mesmo para os demais outros cursos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar que nós vamos responder no final, tá? Neste momento, vou estar dando início à apresentação do curso de psicologia. Olá, pessoal! Eu sou a professora doutora Paola Biazzoli Alves e estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre o curso de graduação em psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso, Campos de Cuiabá. Nós somos um curso que teve a sua primeira turma em 2008. Antes disso, tivemos todo um trabalho da equipe do Departamento de Psicologia na construção do projeto pedagógico do curso, sempre baseado nas diretrizes curriculares nacionais para essa formação. Passamos por todos os movimentos administrativos e também de avaliação necessários para que pudéssemos ofertar esta oportunidade na universidade. Nosso curso de psicologia, ele precisa ter, no mínimo, 4 mil horas. Nós temos uma entrada de 80 discentes, na verdade, a seleção de 80 discentes, com duas entradas. Uma entrada de 40 no primeiro semestre do ano e a segunda entrada, então, dos outros 40 no segundo semestre do ano. Nosso curso de 4 mil horas tem duração aproximada de 5 anos. Na verdade, mínimo de 5 anos. Nesses 5 anos, os nossos discentes vão ter a oportunidade de entrar em contato com eixos teóricos e metodológicos por meio dos quais a gente vai ver toda a organização epistemológica da psicologia, toda a sua história de construção como conhecimento científico, os campos de atuação, as teorias, que são muitas, e os seus maiores representantes. Nós também vamos ter um eixo, que é o eixo profissionalizante. Nos eixos profissionalizantes, nós temos os estágios básicos, por meio dos quais os nossos discentes vão a campo conhecer a atuação de psicólogos nas suas diferentes possibilidades, e depois os estágios específicos, por meio dos quais os nossos discentes, então, atuam como profissionais psicólogos. Ambos os estágios, sempre com supervisão de professores. Nosso campo de atuação é bastante vasto. Nós temos a oportunidade de estarmos na educação, no trabalho, na assistência social, na saúde, no campo jurídico, entre outros. Por isso, vocês sempre vão ouvir dizer de psicólogos que estão, por exemplo, em escolas, em empresas, em hospitais, em unidades básicas de saúde, na defensoria pública, em varas, em fóruns, em diferentes espaços. Na verdade, nós sabemos que a maior parte dos nossos discentes chegam também sabendo do campo de atuação do psicólogo nos seus consultórios particulares. Essa também é uma possibilidade. E aí, cada um de nós que decide por essa atuação tem um referencial teórico de base, aprende as técnicas de atuação dentro desse referencial, então, vai ser um profissional autônomo. Nossa graduação oferece um diploma de bacharelado. Então, ao longo desses cinco anos, nós nos tornamos aptos para sermos pesquisadores em psicologia e também atuarmos como profissionais. Como profissionais, nós precisamos nos vincular ao Conselho Regional de Psicologia do nosso Estado, que presta contas ao Conselho Federal de Psicologia. São órgãos que regulam a nossa atuação profissional. Quando vamos falar de pesquisa, nós temos inúmeras oportunidades. Temos toda parte de pesquisa, então, com seres humanos, nesses diferentes campos de atuação que eu já citei para vocês. E também temos uma parte importantíssima, que nós chamamos de pesquisa em processos básicos, que são pesquisas em laboratório, que trabalham mais de perto com a condição de comportamento humano e de cognição humana, muitas vezes com pesquisas comparadas. Ou seja, nós também temos pesquisas com outros animais, que não os humanos, que nos respaldam uma série de conhecimentos muito importantes sobre o funcionamento psicológico humano. Nesse sentido, eu aproveito para dizer para vocês que nós somos um campo de saber que é bastante interdisciplinar. Nós precisamos ter conhecimento em história, em antropologia, em sociologia, em biologia, neuroanatomia, neurofisiologia, estatística, entre outros. Tudo isso vai contemplado no nosso eixo teórico-temático da graduação. São todos os campos de saber que fazem interface com a psicologia e nos são caríssimos, muito importantes. Na nossa formação, então, dentro dessas 4 mil horas, ao longo de 5 anos, nós vamos ter oportunidade de conhecer diferentes autores, diferentes formas de construção de conhecimento. E ao fim da nossa graduação, o mais comum é que nós vamos escolher, então, em que campo atuar, com que teoria trabalhar. Os nossos discentes são reconhecidos por serem discentes que leem muito. E sim, nós lemos muito ao longo da graduação e depois dela. Assim como nós participamos de diferentes eventos por meio dos quais nós nos inteiramos, nós nos relacionamos com tudo aquilo que tem acontecido à nossa volta. Para nós, em psicologia, é importante dizermos, nós somos seres biopsicos sociais, no mínimo. E por isso, tudo o que acontece externo a nós e a maneira como nós entendemos isso, interpretamos e nos entendemos no mundo, é muito importante. Nós estamos, então, disponíveis para vocês pelo telefone 653-615-8439, no site da UFMT, procurando pelos cursos de graduação. Vocês encontram a psicologia e ali vocês podem clicar e conhecer o nosso projeto político-pedagógico. Olá, agora nós vamos dar início à apresentação do curso de psicologia com a professora Renata. Boa tarde. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui nesse importante evento que realmente nos coloca de portas abertas para recebê-los assim que vocês puderem, enfim, e considero muito importante. Bom, o vídeo foi passado bastante informação sobre o nosso curso de psicologia. Acho importante reforçar que é um curso chamado de integral, porém, ele acontece tarde e noite, tá? Eu acho isso bastante importante e decisório, inclusive, para que as pessoas possam decidir sobre o curso. Segundo a professora Paola comenta, ele é um curso de muitas interfaces, ou seja, ele conversa com diversas outras ciências, inclusive todas as que estamos aqui hoje, com a enfermagem, com a administração, né? Com a filosofia, com a história, enfim. Ele é situado na UFMT dentro do Instituto de Educação, mas poderia estar junto dos cursos da Saúde, junto dos cursos das Ciências Sociais. E a gente, eu e o Daniel, que é o dissente que vai falar, agora e depois de mim, a gente pensou em falar um pouco do que a psicologia tem feito ao longo dessa pandemia, né? A UFMT como um todo, ela se destacou em assistência à pandemia. Cada curso foi buscando as suas ferramentas, as suas formas de poder ajudar para essa realidade triste, né? E difícil da pandemia. O curso de psicologia, ele preparou especialmente para essa situação um atendimento psicoterápico somente para os profissionais que estavam na linha de frente. Foi uma forma que a gente encontrou de poder levar uma assistência, né? Às pessoas que estavam na linha de frente dos tratamentos das pessoas com a doença. Nós temos alguns outros cursos de extensão acontecendo de forma virtual, né? Tudo que a gente pôde pensar, num primeiro momento, a gente ficou assim, da pandemia, né? entre aspas, meio paralisados. Eu acho que como, né? O mundo inteiro pensando o que a gente podia fazer. Mas a gente foi virtualizando tudo, né? E podendo, inclusive, aproveitar dessa quebra de fronteiras geográficas, né? Então, por exemplo, os estágios. Os estágios que o curso de psicologia ofertavam, por exemplo, vamos pensar no estágio no qual os nossos alunos vão para as escolas, né? Antes da pandemia, eles iam presencialmente nas escolas de Cuiabá, né? E foi possível, com a pandemia, que virtualizou tudo, pensar em fazer estágios em outros municípios de Mato Grosso, por exemplo, né? Então, eu vou deixar a palavra para o Daniel e ir aguardando dúvidas de vocês no final. Pode falar, Daniel. Olá, boa tarde. Eu sou o Daniel, estudante do nono semestre do curso de psicologia. Bom, como a colega Roberta falou, da filosofia, é difícil falar depois dos professores, né? Realmente muito completo o vídeo da professora Paola e agora a explicação da professora Renata. Bom, eu vou tentar trazer um pouquinho da visão dos estudantes, né? Então, agora nesse período de pandemia, a gente ficou por um bom tempo parado e depois a gente retomou as atividades online. Então, nós temos aulas online, ao vivo, mas elas ficam gravadas para quem quiser assistir, para quem não puder assistir ao vivo. Essa é uma preocupação, foi uma preocupação muito grande para o colegiado de curso de psicologia, de garantir a participação de todos os alunos, de, enfim, de se certificar de que ninguém seria excluído neste momento tão difícil de pandemia. Enfim, a maior dificuldade imposta, de fato, são os estágios, né? No curso de psicologia, nós temos 10 semestres e em seis desses semestres a gente vai estar fazendo algum estágio. Nós temos quatro estágios básicos e dois estágios específicos. E daí, complementando um pouco o que a professora Renata falou, né? Como aluno de nono semestre, eu estou começando o estágio específico e eu vou atuar de maneira virtual, à distância, mas eu vou atuar acompanhando atendimentos dos profissionais da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, justamente os profissionais que têm atuado no enfrentamento à pandemia e tudo mais, que eu acho que é um papel muito importante da psicologia. Dito tudo isto, eu gostaria de reiterar o que a professora Paola falou lá atrás, de que, de fato, é uma área muito ampla e de muita diversidade. Então, eu acho que qualquer tipo de estudante, qualquer pessoa que tenha interesse por estudar, seja qual for a área, ela consegue encontrar na psicologia um caminho para se identificar. Seja uma pessoa mais adepta de uma questão de lógico-matemática, mais filosófica, mais antropológica, da educação, da saúde, enfim, qualquer que seja o seu interesse pessoal, você consegue encontrar um ramo para seguir na psicologia. E eu acho isso muito legal no curso. E é isso. Muito obrigado. Obrigada pela apresentação da professora Renata e do Daniel. Vocês gostariam de abordar mais alguma coisa do curso? Não. Muito bom. Obrigada, tá? Não, não tem nada. Júlia, tem alguma pergunta? De algum participante? Não, não tem nenhuma pergunta. Tem uma pergunta? Tem uma pergunta. Pode fazer. Como que vocês, porque acho que vocês falaram na questão das escolas, como que vocês estão fazendo esses acompanhamentos? vocês também estão participando de algumas aulas online com as escolas? Sim. Entendo que a pergunta foi para mim. Isso, isso, professor. Obrigada. antes da pandemia, né, os alunos iam às escolas, principalmente da educação infantil e do ensino fundamental 1. Iam presencialmente. Observavam e depois faziam no segundo momento do estágio, que é um estágio curto, eu estou falando de um estágio básico, mas só para poder dar ideia de como a gente estava pensando, né, na questão da atuação na pandemia, depois propunha uma intervenção. Isso são alunos do terceiro semestre, de um curso de 10, por exemplo, 10 semestres. Então, eles estão bem ainda, quase deixaram de ser caloros há pouco, né? Mas, sim, entram nas aulas online, fazem a observação das aulas, é claro, tem contato, né, com professores, enfim, vão fazendo a observação online para propor intervenções via palestra, tem um GEPIM, que é um grupo de pesquisa de psicologia infantil, que tem, inclusive, um trabalho muito interessante, que antes da pandemia era um aluno de psicologia, uma personagem, na realidade, chamada doutora, como que é, Daniela? Doutora Tissu... Tissu... Ana Tissuru. Ana Tissuru. É uma personagem na qual ela leva a teoria da psicologia para as crianças, mas na linguagem das crianças, né? Sentimentos, enfim. E aí, no começo da pandemia, isso virtualizou-se. A doutora se maquiava em casa, enfim, criava lives para as crianças, tematizando, até por demandas que as crianças traziam através dos pais, e ela abordava, junto com toda uma equipe, né? Esses vídeos. E agora é mais um bonequinho, uma coisinha assim. Mas, por exemplo, esse tipo de intervenção, né? Falando com as crianças sobre sentimentos, sobre as dificuldades, sobre a falta do brincar, por conta da pandemia, virtualizou, né? O que podia ser feito presencial. Respondi? Sim, prof, muito obrigada. E por causa que esse, essa pandemia, ela trouxe, assim, um jeito de aula diferente, né? Então, às vezes, é meio difícil ficar, assim, só na telinha, observando. Sim. E aí, eu acho interessante, porque tem um estudante, supervisionado por uma professora que atua como psicóloga, né? Na educação há quase 30 anos, né? Então, pode ter aquele olhar, né? Que as escolas vêm trabalhando muito da exigência do conteúdo, então, pode ter aquele olhar sobre o brincar, que seja online, que seja no híbrido, que seja, né? para poder tentar ajudar as crianças a passar por esse processo de uma maneira sofrida, mas um pouquinho menos que seja, né? Sim. Não tem nenhuma dúvida. Não tem? Não, não tem mais nenhuma dúvida, é só essa. Ok, não tem nenhuma pergunta. tem algum professor, algum aluno que quer fazer mais alguma observação do curso? Esses estudantes de 2021 que vão ingressar, será que tem alguém na sala de algum calor da UFMT que estão esperando as aulas começarem? Será que alguém está aí como participante? Eu acho que não. Isso foi aberto à comunidade, não é isso? Sim. Isso. Se tiver alguém que estiver acompanhando pelo YouTube, gente, quiser fazer alguma pergunta. tem essa incerteza de como é que vai ser o semestre de 2021.1 que inicia em outubro. Então, se tiver algum estudante que vai ingressar para um desses cursos, se quiser tirar alguma dúvida de como é que nós estamos fazendo com os ingressantes de 2020, por exemplo. Que até agora, se tiveram aulas remóticas, não tiveram nenhum contrato presente com a instituição. Alguma pergunta, Júlia? Não? Não tem, professor? A gente tem alguns minutinhos ainda. Alguém? Para falar alguma coisa que acho que seja importante? Que não falou durante a apresentação? Bom, na verdade, eu acho que o importante é convidar o pessoal que está acompanhando agora, que pode acompanhar depois, para entrar na página da UFMT. Eu acho que esse é um hábito importante para a gente poder adquirir, tanto quando a gente está dentro da universidade, mas também a comunidade externa para poder conhecer as atividades que são desenvolvidas pela universidade. Então, todos os nossos cursos que estão representados aqui nesta sala, divulgam também as suas atividades no portal da UFMT. Além das páginas específicas que cada curso tem, quando vocês entram lá, UFMT.br, vão aparecer as notícias do que está rolando na universidade, de cursos que são oferecidos, de atividades acadêmicas que são ofertadas, de eventos que vocês podem participar, mesmo não estando matriculados em algum curso da UFMT. Há várias atividades que são realizadas para a comunidade, pela comunidade, junto com a universidade, e é importante a gente ficar ligado, então, no site da universidade e também nas outras redes sociais que a universidade disponibiliza para saber o que está rolando e o que alguns dos cursos que estão aqui representados oferecem, então, como atividades. É só mesmo esse lembrete ali para que a gente fique ligado, nas redes e no mundo virtual, naquilo que a gente tem como possibilidade de oferta de atividades, de serviços da universidade para a sociedade. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, professor. Professora Renata, quer falar alguma coisa? Não, obrigado. Só estou aqui presente. Tá ok. mais alguém quer falar alguma coisa? Não, vamos encerrar. Bom, creio que não, então, nós queremos agradecer a presença de todos, de todos os participantes, de todos os professores e alunos que apresentaram maravilhosamente os cursos de administração, enfermagem, filosofia e psicologia e psicologia do campus de Cuiabá, tá? E agora nós vamos encerrar essa roda de conversa para se dirigirmos à próxima atividade, tá ok? Então, todos os participantes podem se dirigir para a próxima roda de conversa. Obrigada a todos. Também agradeço a todos. Boa tarde e até a próxima. Espero que no ano que vem seja presencial. Esperamos. Obrigada, professor.